Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz esse redemoinho no Minecraft Sobrevivência E aí galera, beleza? Meu nome é Tony Gon e hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Minecraft 1.17 com a Creative Squad Eu tô aqui de Tony Ranha com o bigodinho e hoje o Homem-Aranha vai conhecer o Triângulo das Bermudas A gente vai continuar o novo projeto aqui do canal, cabuloso e misterioso do Triângulo das Bermudas Mas eu quero aproveitar que eu tô aqui no topo do arranha-céu mais alto da cidade Já estamos aqui no minigame do Homem-Aranha que a gente construiu no último episódio E se vocês forem ver o Homem-Aranha ele tem esses olhos aqui meio malignos, sei lá, meio malvados E o Homem-Aranha tá com vontade de trollar os amigos aqui Quem aparecer aqui em cima vai ser trollado pelo Homem-Aranha Ó o Feu Feu aqui, fala Feu! E aí Tony, beleza mano? Como é que você tá velho? Ô Feu, vem aqui comigo, mas vai precisar colocar a skin do Homem-Aranha tá? Nossa, tá bom, beleza, vambora Chega aí, chega aí O que vai acontecer velho? Aí Feu, vamos trollar o Legons? Bora velho, como é que você tá pensando em fazer isso? Ô então, passa a tua eletra aí Ah, tá aqui ó Beleza, beleza, beleza Quando ele chegar aqui, a gente pega a eletra dele também Eu vou preparar uma surpresa Alho! Oi Legons! Tudo bem? Oi! Que que que? Calma aí, calma aí Que que é isso velho? É o clube do Homem-Aranha Primeira coisa, dropa a eletra aí E tem que colocar a roupinha do Homem-Aranha A roupinha velho Que? Sério? Mas eu sou cientista da Área 51 Não, não, não Mas só assim a gente vai poder conversar aqui Sem conversa se não tiver de Homem-Aranha Sem tempo, meu irmão Vai lá, vai lá te trocar, mano Calma Que que é isso? Eu consegui Gente, olha aqui embaixo Olha Nossa, tá com a roupa de Homem-Aranha mesmo Eu subi Olha isso aqui, velho Não, agora calma aí Calma aí, joga alguma coisa pra mim subir aí Ó, até aí Calma aí Ó, a mira tá bom, hein Mas eu notei que as nossas roupas são todas diferentes A gente criou Nossa, o Homem-Aranha é isso aqui, velho Ah, não Calma, eu sou o primeiro Homem-Aranha, então Eu sou o segundo Eu sou o terceiro, então? Aham Caraca Ô, eu não gostei, tá? O Homem-Aranha parece aquelas roupas de festa juninho É verdade Nossa, aquelas flanelas muito doidas Ou então Ah, mano Ô, Ligons, eu tinha falado aqui pro Fioripe que eu ia te trollar Mas na verdade eu vou trollar todo mundo Eu vou atacar a nossa zelatra lá embaixo A gente vai ter que fazer o Parkour do Homem-Aranha aqui, ó Nossa, não, mano O único jeito de ir embora daqui de cima desse prédio É fazendo o Parkour do Homem-Aranha Então vambora que eu vou ganhar essa corrida aqui, hein Não, não vale, mas você conhece o brinquedo Ah, ideia é só você seguir os meus passos aqui Eu já peguei aqui um atalho já, ó Sai, tá, ó Lá vem, lá vem Ó, assim Quanto mais vezes a gente bater no slime, mais ponto ganha, hein Só que eu não sei se Eu já bati em quase todos aqui Tá valendo ponto? Acho que você só quer pegar a zelatra de volta Eu quase quebrei a perna ali, gente Calma Onde é que foi pra parar? O Fih, eu ganhei logo Ai, morri Acho que eu vou ganhar, hein Ganhei, Fih Ah, não vai, não vale Ah, não Eu tô morrendo É, então Eu não morri pro Endermite, gente O quê? Nossa, essa daqui é uma das mortes mais vergonhosas Esse é o maior vilão do Homem-Aranha Oi, ligão Ah, não Quer pegar o Homem-Aranha? Vai, vai Quer pegar o Cinteligus O pior é que só o Tônico tem esse poder, mano A gente não tá apto a isso Vem cá, vem cá Homem-Aranha de espada, ó Ih, ah, não Tô saindo Eu vou ter que fazer um Triângulo das Bermudas hoje Vai ter um novo mistério aí no servidor Quero só ver O que vocês vão fazer? Então, ó Calma aí Eu vim aqui falar contigo Porque assim Agora, nesse exato momento Eu tô indo lá no espaço Lá no espaço? Ah, tá Faz um carinho lá na Mumu Ela tá bastante tempo sozinha lá no espaço, tá? Dá a aguinha pra ela Confere tudo lá Se vê se tá tudo bonitinho, tá bom? Tá, é que tipo assim Eu tô indo lá pra... Ô, Feu Você tem como ir pra ali rapidinho? O quê? Fica a Tânia Tá bom, tá bom Segredinho, valeu Segredinho, segredinho do FVV Eu tô indo lá procurar o arquivo X Que você escondeu E aí, tipo assim Eu tô vendo Se eu vou conseguir fazer tudo bonitinho Pra ver se você escondeu certinho Ah, tá Não, que isso Você vai pegar o arquivo X não, né? Você vai deixar lá na lua Se eu achar Não, não, não Eu duvido tu encontrar, inclusive Sério? Não Mas se eu encontrar O que você me dá? Eu acho que se encontrar Tu vai ter o arquivo X, né? Tá, você tem um ponto É verdade, é verdade Tá bom É, então eu duvido tu encontrar Rapaziada, rapaziada Não tem problema Não Eu tenho creeper ali Feu, corre daí Não, a gente deixou o Feu sozinho Por dois segundos Ele já tá em perigo aqui Aí, pronto Quem dera o Homem-Aranha Tivesse mais dois Homem-Aranha Pra poder salvar ele todo dia Nossa, é isso Imagina, velho Famoso multiverso Mas, olha Eu vou aproveitar que tá de noite agora E eu tenho que fazer uns negócios lá longe Então, beijo, mano Valeu, rapaziada Beijão Pronto, depois de trollar, rapaziada Eu já tô mais feliz Eu gostei, inclusive De andar com essas teias de aranha Aqui no meu inventário Porque a gente pode ficar prendendo os outros Inclusive, elas tão quase terminando Então, vamos passar aqui na casa do Patrick Porque Quem conhece bem o mapa da Creative Squad Sabe que aqui embaixo do trono do Patrick Tem uma passagem secreta Pra uma mina abandonada É daqui que eu tô tirando as teias Vamos pegar mais umas teias aqui Vamos reabastecer o estoque do Homem-Aranha, né? E eu até vou continuar com a skin de Homem-Aranha No episódio de hoje Porque eu vou ir pro Triângulo das Bermudas E eu me sinto mais seguro Tendo os poderes de Homem-Aranha, né? Vai que algum monstro nos puxa pra baixo Vai nos afundar lá no Triângulo das Bermudas Pelo menos eu me prendo aqui A gente segura com a teia O nosso barquinho Eu tô precisando de mais dois itens aqui Na verdade, mais alguns itens Primeiro, a gente tá quase passando fome Eu tenho só duas carninhas Então, vamos passar aqui em casa Pra pegar mais umas costelinhas de porco E eu confesso pra vocês que Eu não tô me comportando muito bem aqui na Creative Squad Eu sempre tô precisando de um item bem raro aqui do jogo E, na verdade, eu acabei grifando a minha construção Pra poder pegar ele Porque essa porta aqui é uma porta laser Que usa três beacons Mas o beacon é um dos itens que a gente mais precisa aqui Pra, tipo, quebrar grandes áreas Sem demorar tanto assim E, tipo, eu já levei um beacon pra lua Que, inclusive, é onde o Legons foi Mas se você tá acompanhando a série Você sabe que o arquivo X não tá mais lá na lua Eu troquei ele de lugar porque Quem tem o arquivo X Tem uma das coisas mais preciosas aqui Que é a localização As coordenadas da área 51 A base secreta do Legons Eu não sei por que ele tá procurando o arquivo X Porque, primeiro de tudo Eu fui até a lua E eu escondi o arquivo X lá Pra, justamente, proteger a localização da base dele Dos outros participantes Pra ninguém mais saber onde é que é a casa dele Só eu e ele sabe E o Anerb também Então eu tô bem tranquilo, né Porque eu sei que o Legons não vai encontrar o arquivo X lá Porque ele tá escondido justamente No lugar mais inrastreável do servidor O Triângulo das Bermudas Que nem aparece aqui no mapa É só um borrão em forma de triângulo Sempre que eu vou ir pra lá Eu tenho que levar o mapa junto comigo Porque nem eu sei a direção ao certo De onde ele fica Mas eu sei que é pra lá É pra norte Passando pelo nosso farol Aqui tem umas duas a três ilhas Sendo que uma delas é a Ilha de Bermudas Que dá nome ao triângulo E no episódio que eu comecei a construir Esse Triângulo das Bermudas aqui Que eu fiz um mapinha Irrastreável E que eu também espalhei um monte de blocos de magma No fundo do oceano Pra tornar esse lugar realmente perigoso Pras embarcações Vocês curtiram demais a ideia De a gente fazer alguns projetos Meio misteriosos aqui É uma ideia muito boa E tudo começa nessa ilhazinha A Ilha de Bermudas Famosa Eu queria construir alguma coisa nessa ilha Mas ela é muito pequena Pra gente fazer qualquer coisa Talvez dá pra fazer Sei lá Só uma bandeirinha aqui assim De qualquer forma Eu já trouxe tudo Que a gente vai precisar Pra hoje aqui Inclusive o último sinalizador Eu juro pra vocês Que esse é o último sinalizador Que eu roubo ali Da minha porta laser Eu trouxe aqui os blocos Pra gente ativar ele E algumas esponjas também Porque nesse vídeo A gente vai precisar Secar uma parte desse oceano O meu objetivo Fazendo construções Aqui no Triângulo das Bermudas É gerar distrações Como assim? Eu escondi o arquivo X aqui E... Nossa, eu tô vendo Que tem uma caverna aqui Deixa eu ver essa caverna Que caverna... Que que é isso? Que caverna estranha Olha, uma caverna reta Que doideira, véi O Triângulo das Bermudas Não é nada normal Ok, né? Mas é O esconderijo perfeito É um lugar onde Não dá pra desconfiar Aonde que tá escondido, né? Então Se eu fizer várias construções Chamativas aqui no Triângulo das Bermudas Espalhada por toda essa área Mesmo que o Ligon Descubra que o arquivo X Não tá na lua Porque ele já deve ter ido Lá no The End Procurar na lua Que a gente construiu Mesmo que eu comece a me gabar pra ele E falar Ah, olha só Eu reescondi no Triângulo das Bermudas Ele vai vir aqui E ele não vai conseguir encontrar Ele vai ficar perdido No meio de, sei lá Titanic afundando Redemoinhos Monstros marinhos E muitas outras construções Que a gente pode fazer Aqui nesse mar Aliás O que será que a gente pode fazer Aqui no Triângulo das Bermudas Que tem a ver com o Homem-Aranha Já que a gente já tá com a skin do Homem-Aranha aqui Comentem aí Porque o que eu pensei Pra gente fazer hoje Eu gosto muito de assistir Os filmes dos Piratas do Caribe Eu até já comentei aqui no canal Isso e Num dos filmes Tem um redemoinho No meio do mar Que ele puxa as embarcações Pra baixo assim E eu não me lembro Mas eu acho que no filme Já tinha meio que a ver Com o Triângulo das Bermudas Então Seria incrível Se a gente fizesse Isso daqui no Minecraft Eu quero descobrir O quão parecido A gente consegue fazer Com o redemoinho Aqui Porque é meio difícil Trabalhar com água Tipo Qualquer coisa que a gente faça Aqui A água Ela anunda tudo Absolutamente tudo Vai estragar Nossa construção Mas eu acho que Com calma A gente consegue fazer Meio que um super buracão Aqui Bem no meio do Triângulo das Bermudas Em que as embarcações Se elas sobreviverem Aos bloquinhos de magma Puxando elas pra baixo O nosso buracão Vai engolir elas aqui Com todas as paredes prontas Aqui em volta A gente ainda vai ter que Diminuir isso daqui Pra três microcápsulas Eu acho A gente vai dividir Esse círculo Em três partes diferentes Pra poder secar Com a esponja Mas antes de a gente tapar Aqui eu quero mostrar Pra vocês mais ou menos O que são os problemas D'água Que eu comentei com vocês Sempre que a gente abre Um bloco aqui Ou a gente quebra um bloco Na verdade Que tem água dos dois lados A água ela preenche Num bloco inteiro Então teoricamente Se eu tirar toda a água Daqui de dentro E quebrar esses blocos aqui A água vai voltar A ser inteira Então ela vai alagar Tudo de novo E não vai adiantar nada A gente secar aqui dentro Então eu vou ter que tomar Muito cuidado Pra quando eu for fazer aqui Eu tenho que fazer Meio que um micro ralo Ali embaixo Porque se essa água Aqui da borda Tiver escorrendo Vocês vão entender O que que é o escorrendo Aí sim A gente vai poder Fazer um super ralo gigante Sem precisar ter Uma super parede de pedra Dessas aqui A gente vai tá nadando A gente vai tá nadando Na água E do nada A água vai simplesmente Sumir Eu não vou cair Nessa trap né Porque eu já conheço ela Na verdade Eu que tô fazendo Mas aquele peixinho Tadinho Já nasceu aqui dentro Já bobeou já Então tá amanhecendo aqui Tá na hora de trabalhar Primeiro passo ok Agora eu vou ter que tirar Essas paredes aqui Na verdade Vai começar uma super Quebração de pedra Então acho que tá na hora De a gente botar Em utilização o beacon As esponjas já estão Aqui na fornalha Caso a gente precise De novo delas Mas depois Porque vamos descer aqui E eu quero explicar Pra vocês como que vai Funcionar esse redemoinho Aqui embaixo Eu vou ter que quebrar Muito mais profundamente Mas aqui assim Já tá água ó Se eu abrir tudo Aqui em volta A gente já consegue Criar um micro redemoinho Mas calma Toda essa parede aqui Vai sair Mas eu vou abrir a parede Só quando a gente Terminar de cavar Eu tô com medo Porque esse projeto aqui É completamente insano Vamos colocar o beacon Bem aqui embaixo E é sério Se você tá tão animado Quanto eu Pro projeto Triângulo das Bermudas Não esquece de deixar o like E vambora O Neb dirige-se Naquela direção Pra aquela direção Ali Tânico É Tá vendo que tem Alguma coisa ali Parece um prédio Só que dentro da água Eita Tô vendo O que que é isso mano É um cilindro É um cilindro Exatamente Tem um cilindro No meio da água Mas isso daí Vai virar um buraco negro Na verdade Sabe aquelas Tormentas Aquelas tempestades Que surge um Tornado dentro da água Ai Tônico se caiu no tornado Nossa Deixa eu subir Quase que eu fui engolido Aqui Isso aqui É tipo O centro do triângulo Das Bermudas O Neb Mas Tônico Assim Tipo Um tornado dentro da água É um redemoinho Não é É exatamente Isso daqui É o redemoinho Do triângulo das Bermudas Mas ele ainda não tá pronto né Ainda não tem água Entrando dentro dele Nossa Mas tá muito grande Isso aqui velho Que loucura Eu tô vendo até que tem umas Dipslate lá embaixo É mano A gente chegou nas camadas Quase que negativas Eu cavei só um pouquinho Lá pra baixo Porque ali já era o meu beacon Mas ô Neb Eu te jamei aqui Porque eu vou precisar de ajuda Pra quebrar essa parede Essa parede aqui É o que nos segura Pra fora aqui da água Só que a gente vai ter que quebrar Essa parede De baixo pra cima Meu Deus E aí vai começar a entrar água Por tudo aqui velho Exatamente Tá vendo aqui Que a água vai entrando Aham Nossa que da hora Tá Tônico Então vamos começar aqui Eu vou te ajudar Tô com a picareta biteluda aqui mano Nossa Vamos começar a quebrar isso daí E depois por último A gente ainda vai tirar Todo esse anel aqui Que vai segurar essa água Ó Vamos fazer um testezinho aqui Vou tirar essa Nossa mano Essa pedra Beleza É tipo assim Ô Tônico É uma barreira Tipo minúscula Que segura um monte de água Né velho Não sei como não estoura Muita água Imagina se vem um tsunami Pra cá Acabou né Acabou Então É se vem uma corrente forte de água Eu não sei o que acontece mano Já pensou os tubarão Os peixes tudo entrando aqui do nada É parece meio que um aquário Que você consegue olhar assim E aí você tem acesso a água É bizarro Tá Tônico Mas por que que você que me chamou Pra fazer esse negócio do redamoinho Sendo que tipo Não é Por que? Podia ser o Muca Podia ser o Ligons Ligons não né Mas podia ser o Feuripe O Cadu Nossa É que eu tô tentando manter Esse Triângulo das Bermudas aqui O mais secreto possível né E como você já conhece aqui né Melhor não botar no papel Dos participantes Nossa verdade né Eu sou o único que sei Que tem um negócio aqui velho Inclusive ô Nerb Eu vou te dar depois Um mapa O mesmo mapa que eu usei Lá na NASA Tipo uma cópia Pra tu poder te guiar Aqui dentro né Pelo menos saber Onde é que fica O Triângulo das Bermudas É verdade Nossa Beleza Me dá depois Pra eu não ficar perdido Aqui nesse gigantesco mar né É vai ser tipo um GPS Ô perdido São as lulas Tadinhas Que vão nadar pra cá E vão cair nessa fossa É verdade Primeiro elas vão ser puxadas Ali pelos blocos de magma Elas vão vir correndo pra cá E vão cair Exato Nossa Mas ô Isso aqui é muito difícil de fazer Porque tem que sempre tirar Uma camada inteira Pra depois começar a próxima E tipo assim A gente já fez boa parte aqui né Do processo Só que demora muito mano Tamo quase Tamo quase Valeu Quem diria hein Ô Nerb Obrigado pela ajuda Por fazer um tornado Isso que tu não é Nem o Poseidon Então a gente Não é nada E a gente tá fazendo um redamoinho aqui What the fuck mano Você está preparado ô Nerb Ah Tônico Eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo Dessa sua engenhoca aqui véi Eu que tô com um pouco de medo Porque depois de fazer tudo isso Quebrar uma coisinha errado Pode significar que a água inteira Vai encher esse buraco aqui E tudo vai ser em vão ô Nerb É um erro pode dar uma enchente Em tudo isso aqui né Nossa mano tá Por enquanto tá tudo certo né É ô Tônico Inclusive Eu tava olhando aqui Isso aqui não parece um ralo do mar Parece Parece muito Porque a água ela tá escorrendo pro nada É véi Parece que tipo assim Esse ralo tá puxando toda a água aqui do mar E tal Tudo pra ele né Vamos escoar ela então Lá pra baixo Vamos Vamos quebrar agora Pra ver esse anel Finalmente O anel se vai E aos poucos Isso daqui sim Vai encher Todo esse buraco Tônico Quer ficar lá de cima E você fica olhando E eu quebro Nossa Só pra ver como vai ficar a visão Sim 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 Deixa eu flutuar aqui Tá eu vou ir quebrando aqui E você vê o efeito Que vai ficar isso aqui véi Como que eu vou fazer Calma aí Eu acho que eu vou vir de barquinho Bem pra bordinha E aí eu dou um F5 Tá vê aí Eu ainda não tô quebrando Pra você ver essa Beldade né Tô bem na bordinha Eu vou colocar ó O campo de visão No Quake Pro E ô Neb Pode quebrar Posso ir Tá bom Tô quebrando aqui Eu tô como Tô parecendo uma formiguinha Você tá Você tá parecendo Ô Neb Eu tô surfando Bem na bordinha do Olha aqui Olha aqui Olha pra cima É verdade Cuidado pra não cair Meu Deus véi Que horror Tá Tá quase Tá bom Nossa Falta só um bloco Não acredito Quebrei Tânigon Calma aí Eu vou ter que voar de elytra Mano Ficou muito legal Olha o tamanho disso véi Vamos ver Vamos ver Olha aqui O buracão no mar E ele vai escorrendo E vai se formando Redemoinho Nossa Nossa véi Que legal Cara Ficou muito bom Féi Olha isso daqui Vem aqui embaixo E olha pra cima Calma Tô descendo aí Que loucura Que louco Ainda mais que agora tá noite Se você parar pra pensar Pode ser que ali Seja outro buraco Nossa É verdade A gente não sabe Qual que é a direção Que é o buraco Que doideira Isso aqui sim Nossa Isso aqui É um dos projetos Mais doidos Que eu já fiz Na Criative Squad Meu amigo Eu também tô achando Tânigon E se vier algum navegador Né Algum navegante Um navegador Algum marinheiro Entra aí Marinheiros noturnos Em direção Ao buracão Mano Ele vai cair direto Aqui Ele não vai nem ver O que tá acontecendo Não vai Não vai Do nada Só vai cair aqui embaixo Eu acho que a gente Naufragou o Nerb Olha o Titânio Sim véi Não Não me deixa aqui O Nerb Eu tô preso No fundo da fossa Não Tenta subir com o barquinho Aqui nessas correntezas Oh É difícil tá Mas eu acho que Eu já fiquei profissional Em surfar meio que na borda Que assim ó E escapar da morte certa É verdade Olha aqui ó Isso aí é muito legal Radical Radical Ainda mais que você tá De Spider-Man Marinheira Então eu falei Eu falei Que se desse qualquer problema Que eu ia tentar Colocar minha teia Pra me segurar Que loucura Mas teia na água Quebra né Tônico Não funciona Mas é gente Eu acho que Mais doido que o redemoinho É o Homem-Aranha Andando de cabeça pra baixo Aqui em porta dele Tônico Eu tô de ponta cabeça Pra você Não Pra mim tu tá só dando Moonwalk E nadando na água Mas eu acho que Eu tô de ponta cabeça aqui Que bizarro Tá muito engraçado Isso aqui Comentei o que vocês acharam Do nosso super redemoinho E da caminhadinha Maluca aqui Do Homem-Aranha E do Anébia Eu vou ficando por aqui Então é isso aí Falou Falou Meu Deus Eu tô sendo sugado Aqui pro meio Eu tô de ponta cabeça aqui Ha!